A FABILIDADE Texto da equipe de redação do Capo Oferecer ao próximo o seu melhor, seus melhores pensamentos, atos, desejos, é mais que um dever humano, mas um verdadeiro ungüento para quem o faz. Há doenças que do ponto de vista material são inexplicáveis, como no caso de uma criança, que vindo de uma família simples, de bons hábitos, de vida saudável, desenvolve tumorações violentas, como as que vêm a atingir pessoas expostas a elementos tóxicos em ambiente industrial. Isso ocorre por motivos que não temos ainda a capacidade de avaliar com exatidão, mas que as doutrinas espiritualistas têm motivos para acreditar que sejam questões de vidas anteriores, necessidades de vivências de dores e de aprendizados por atos destas vidas anteriores. Mas mesmo sem entrar nesta seara, atuais estudos em psiquiatria e psicologia apontam que a qualidade de seus pensamentos atua diretamente a partir do seu psiquismo, ajudando ou atrapalhando a sua saúde. Ser afável é como oferecer a quem quer que seja um tapete de tecidos macios para que o caminhar em seu redor seja agradável e, portanto, cria um entorno de luz, equilíbrio e saúde. Ninguém conhece história nenhuma de seres vigilantes e afáveis que não tenham sido marcas positivas na vida de quem com eles convivia ou que não tenham sido alvo do arrependimento imediato de quem os tentasse prejudicar ou ainda que não tenham sido defendidos até por desconhecidos ante qualquer ataque. A afabilidade, portanto, é um cartão de visitas que tem muito, muito bons resultados. Música 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 Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes. Música Música